E nessa madrugada foi revelado pra gente o Sage Grande Mestre ou Grande Mestre Sage, eu acho que fica como Grande Mestre Sage Então se for assim eu coloquei o título aqui do nome dele errado, mas enfim, o importante é que o Sage estará entre nós Pra quem não conhece o Sage, o Sage é o Grande Mestre do Lost Canvas, antigo cavaleiro de câncer e também mestre do nosso Money Gold de câncer também E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas expectativas de habilidades que ele poderá utilizar aqui no game também Obviamente ele tem muitas habilidades por ele trabalhar no signo de câncer, algumas sinergias aí com espíritos e tal Ele terá também, porém acredito que ele vai vir mais numa vibe de suporte, porque até mesmo ele deve ter duas versões no game Tanto o Grande Mestre Sage como o Sage de câncer, que deve ser em algum momento lançar ele também Que é quando é da época do século XVI, que também trabalha na lore do Lost Canvas, né? O século XVI, embora bem resumida Mas mostra aí que ele já foi o cavaleiro de câncer e poderá aproveitar ele na sua nova versão também Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as habilidades que ele tem oficialmente, né? Aqui nos sites que falam aí dos fandoms de sangue e ceia E o que ele deve utilizar e como isso deve ser refletida no game também Espero que vocês curtam esse vídeo de conhecer mais o personagem ou lembrar ainda mais dele Porque Lost Canvas eu vi em 2019, já não lembro muita coisa E no caso, vamos ver se eu vou acertar alguma coisa ou não Que normalmente vocês estão ligados, uma habilidade ou outra eu acerto Então começando pelo primeiro site, eles apresentam aqui no Sangseia Fandom apenas três habilidades Tem um outro site aqui que aparece mais habilidade Uma é o Talisman Cage, que é a habilidade dele de selamento do inimigo, né? Essa habilidade que na luta contra o Ethanatos, junto com o Manigold Ele derrota e sela o Ethanatos em alguma outra dimensão aí também E essa habilidade, eu posso interpretar ela de duas formas Sela planos, então, Hypnos, Artemis, Sasha A própria Athena, embora eu acho que ele poderia exceto a Athena Mas vamos dizer que apenas a build inimiga Ou reduz a quantidade de rodadas da duração do plano do inimigo em um Então, acredito que essa habilidade poderia trabalhar finalmente com alguém cancelando o plano também Ou também, outra habilidade que ainda não foi explorada no game É cancelamento de habilidade passiva Então você sela aí ou o plano do inimigo Ou sela as habilidades passivas do inimigo É como se fosse um silêncio, né? Porém, para habilidades de passivas Acho que seria muito forte, impactante E dependendo aí, imagina você selando o Tanatos O Tanatos sem o olho e sem o ataque em área A Seraphina sem ficar usando a tsunami para congelar a gente Seria muito, muito da hora também Esperando que seja um custo barato aí de utilização E uma duração de pelo menos duas ações do inimigo também Para que pelo menos ele consiga selar duas passivas Querendo ou não, embora a passiva do inimigo esteja selada Ele ainda poderá usar seus ataques ofensivos Mas muitas das habilidades hoje focas no game São as habilidades passivas É o Shuro Divino que dá ataques extras Graças às suas passivas Todos os ataques fora da sua ação é passiva Então, poderia ser uma dessas dois efeitos As minhas apostas para o selamento do Sage, tá? Então temos isso aqui Que nem traduziram Sekishiki, Meikai, Ha Vamos lá A técnica arranca a alma do corpo do alvo E abre um portal Através de algum lugar aí Que lança até Yamutsu É praticamente as habilidades que o MDM, né? Usa no Shiryu, na lore, né? Ele teleporta o Shiryu lá para o mundo dos mortos e tal, né? Então seria mais ou menos Essa habilidade Eu acredito que eles devam interpretar isso como dano Então seria algo como ataque básico mesmo E devo aplicar algum efeito adicional no seu ataque básico Mas, obviamente, não deve tirar o inimigo de campo Ou poderia ser algum efeito que o inimigo faleça por ele E ele acumula algum efeito Wester também E essa terceira habilidade, o Sekishiki Kizoen É a habilidade dos fósforos do Money Gold, né? Que na medida que ele vai causando dano nos inimigos Vai criando os fósforos e depois aumenta o dano da sua skill 3 Só que na lore, ele vai pegando os espíritos, né? Que vão aparecendo e explode eles Aí eles interpretaram dessa forma no Money Gold Poderá ter uma nova repaginada Dessa habilidade aqui na vibe do Sage Mas é muita habilidade de câncer, né? Então talvez possa ser utilizado também Tanto essa segunda quanto a terceira Para uma vibe mais Quando lançar a sua versão Que provavelmente deve ser 2025, 2026 Ou mais, né? O Sage de câncer Então nesse outro site aqui também, né? O Sancti Sefando Temos mais habilidades dele Que a gente poderá comentar Além dessas três também, né? Então aqui, a habilidade de luta Inicialmente, não temos nenhuma coisa tão diferente assim Domínio de Cosmo Domínio do Sétimo Sentido Aptidão Física também Ele, se eu não me engano, é muviano Não sei se essa é a raça do Amu Mas ele tem longa vida, né? Ele vive aí quase três séculos Duas vezes mais do que os seres humanos A sua raça também Talvez ele possa ser um personagem mais tanque Ou trabalhar com auto-cura Que vai ser refletida nessa longevidade Na luta também Então o Sage poderá ter alguma mecânica De ter uma auto-cura Ou uma sobrevivência acima da média também A inteligência é nada demais, né? Todo mundo é Domínio extra-sensorial também Referente à telecinese Referente às habilidades do mundo Nunca eu vejo ele utilizando o Kaminembre No anime também É o domínio sobre selamentos, né? Que eu já citei no outro site também Que ele consegue neutralizar Alguns, no caso, o Thanatos Já que ele enfrenta o Thanatos e tal E é isso Lembrando que eu só vi o anime, né? O que tem no mangá Que não foi explorado no anime Eu não sei Então as cenas que tem aqui de anime Vocês veem colorido O que tá em preto e branco É cenas do mangá E eu não tenho conhecimento, tá? Domínio sobre a vida e a morte, né? Porque ele é Embora ele não é mais o Cavaleiro de Câncer Ele ainda possui as habilidades Do Cavaleiro de Câncer Então coisas que o signo de Câncer Tem de MDM Manigold De Defto Tem Ele poderia ter também algo Parecido, né? Outras habilidades que ele tem Aqui fala, né? Que eu não sei se eles poderão utilizar isso Pra alguma interpretação Como conhecimento Meio de sinal considerável Trabalhando aí Numa espécie de purificação, né? De status negativo Pra gente também Corrupção maligna Que ele detecta Que o Aspros Tem lá Ou Sua alma corrompida Igual é O Saga maligno também Então Tem esse lance Que Eu não sei se poderia se interpretar De alguma forma aí No game também Tipo Pontos fracos Ou corrupção dos inimigos Mas acho que isso Interpretado no game Não seria tão legal Habilidade de combate Em dupla também Talvez ele possa Trabalhar com ataques De assistência Ou buffar algum aliado Na hora que ele ataque Então O aliado vai atacar Antes que o aliado ataque Ele gera um buff Por exemplo Ou dá um ataque primeiro E O aliado Ataca Então ele poderia ter Alguma sinergia De assistência Assim também Mas acredito que não Deva utilizar isso Mas poderá utilizar Então aqui dá mais Algumas outras habilidades dele Como a Ondas do Inferno Que ela normalmente É o ataque básico Dos personagens de câncer Chamas Demoníaca Que é a habilidade Que ele também Causa dano Referente às almas Se não me engano Não quer ver? Seja incenera As almas ao redor Através do uso Do fogo do inferno Talvez Isso poderia ser interpretado Para não ficar igual O Money Gold De ficar Acumulando os fósforos lá Para causar mais dano Toda vez Que alguma unidade Inimiga É eliminada Ele causa dano em área Seria bem legal Não temos nenhuma habilidade Assim também Poderia ser com aliados Mas fica meio estranho Se eu Destruir a alma do aliado Para causar dano Então Toda vez que o inimigo É eliminado Seja e causa mais um dano Também Então Se alguém ficou com PV bem baixo Principalmente para essa Meta de atacantes em área É o alternato do ataque em área Eliminou um inimigo Pronto Estoura mais uma alma lá E quem estava com pouco PV Vai ser eliminado E aí Esse virou alma também Estoura E causa mais dano em área Seria uma reação em cadeia Seria interessante Daria umas gameplays Bem legal Bem legal E uns surtos De quem está perdendo também Esse clone espiritual Nunca vi Mas é uma habilidade Que ele utiliza aí No anime também Após cortar vários espíritos Que poderiam ser vários danos Que ele iria causar Ele vai Criar um clone O clone dele Que serve para Talvez Esse clone Puxar o ataque do inimigo Ou o clone Ficaria Tancando o dano dele Como se fosse a alma Retirada do Como é que fala Do touro Só que aí Ao invés de causar dano na alma E tira o PV Da unidade inimiga Conforme você vai causar dano na alma Ele não Ele sai do corpo E fica lá o clone na frente Sai do corpo Deixa o clone Ele fica atrás E aí o inimigo Que quiser acertar ele Primeiro tem que eliminar O clone A menos que seja um ataque em área Então seria interessante Para ele tancar mais também Porque o talismã É o selamento Que ele faz também Então ele tem Algumas curiosidades aqui De habilidades Que eu achei Bem interessante Mas o que eu mais Hypo nele Que eu sempre hypei Para aqueles vídeos Os próximos unidades SS, EX Que eu sempre achei Que ele seria Um SS, EX Devido que EX, né SS não Porque ele é mais forte Que os cavaleiros de ouro Ele é mais forte Que o Manigold Tem aquele lance Que eles nerfaram Os cavaleiros divinos Os cavaleiros divinos Deveriam ser EX Mas enfim Depois que lançou um Lançou os demais E pela falta De personagens deuses Que na lore Poderia ser SS, EX Acaba que O Seiji, o Hakurei Que é o irmão dele também Irmão gêmeo Poderia ser EX Mas vendo que o Seiji É um personagem S Provavelmente Sua versão de câncer Também será um S E o seu irmão O Hakurei Não sei o que seria O Hakurei Consertador de armadouros E Hakurei De taça, né Que ele também era No século XVI Da armadura de taça Vulgo Não é de taça não, é Hakurei de quem mesmo? De altar Se eu não me engano O Hakurei de altar Que ele também Vai ter suas duas versões E possivelmente Vai ser essa também Mas no geral Eu curti demais Esse é um personagem Que eu acho muito top O visual Ele é bem diferente De todos os outros personagens Trabalha com a paleta De cores amarela Como secundário Ancelamentos aí também Fora de todas as outras habilidades Que eu já citei E aí Como que vocês acham Que o Sage Poderá ser lançado Aqui no game? Deixe aí nos comentários Como que você Montaria o seu Sexta Skill De acordo com tudo isso Que eu apresentei Aqui pra vocês também Ou que você se lembra Que eu não citei Que você viu aí No anime Ou no mangá também Como poderia ser Interpretado As suas habilidades No caso Ele deve ser lançado A qualquer momento Talvez essa semana ainda No servidor de teste E assim que lançar Vocês estão ligados Eu vou trazer aquele vídeo Traduzindo E falando aí As minhas primeiras impressões Do seu Sexta Skill Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui